Talento, grande estilo, desconhecido, destimido Em casa escondido, agora estou presto a emergir do abismo A ascender ao cosmos, marcar o meu cruel, fiel destino Dizem que sou copia do Kid, não há problema nenhum Somos todos, antes que não nunca seremos Wex, como tu, envio o prédio, se Natal chega Estilo, a lencerlota, sem bancote, até que grito e chegue A árvore cai, do lado, olhos estão inclinados Vê tu, desgrado estás inclinado, ou talvez te inclinado estás Nunca suportei um fracasso, luto imenso Pós vindo de baixo, por isso não me canso Quantos que estão em baixo, almejam subir para cima E os que estão em cima, temem declinar e cair Pós a tendência ainda, é mais subir neste mundo Já não há ninguém, a quem, possamos confiar Temos frágil, infacível de ser, nos podo apunhalar Pielara 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 Rapper do anonimato, astuto, respeitado por muitos e por alguns odiado Sempre fui grato e nunca ingrato no que me faz e nunca faço Felizmente, não se retorbiu um favor infelizmente No momento em que precisei de apoio, ninguém me apoiou Quando precisei de amparo, ninguém me apoiou Quando estive deitado debaixo do precipício, tanta gente me ignorou Apenas a música me acolheu, o destino me escolheu Desta carta com um escrito oculto, adicionado desconhecido, quem escreveu sou eu Certas vezes respeita-se, a pessoa quanto morta, pós-viva, ninguém saberia o que seria Às vezes sentimos pena de pessoas erradas, suas extras que fazem a nossa vida ser infernizada A ajuda nos pode ser prestada, mas nunca exigida Ninguém é obrigado a nos ajudar, se não quiseres prestar algo por vontade própria Então deixa estar na ausência da mesma, nunca perdi a esperança De fazer da sapiência, da minha humana consciência, como luz da aurora brilhar Pedir ajuda, pelo menos uma vez na vida Não faz de nós seres fracos ou incapacitados Obrigado, obrigado, obrigado... Transcrição e Legendas Pedro Negri